Bom dia galera, estamos aqui com mais uma dica para iniciantes, essa dica vai ser sobre armas e como você deve atirar Não tirotei lá, evidentemente de vez em quando você morre, de vez em quando você mata, normal Uma vez eu fui pegar uma moto, acho que foi ontem, peguei a moto e o cara me acertou pelas costas Nem deu tempo pra me reagir, que é tamanho né, a zona tava diminuindo Vai ficando bem ruim Tô platina Interessante que parece que eu tô mais longe Uma barrada de gente já virou Diamante E aí E aí Vou colocar um negócio de um colega Mandar que esteja aqui pra cima Vamos dar uma... Vamos rodar aqui no goê sem intenção nunca do painhinho temos aqui alguns vai ser o próximo diamante roiado vou botar umas coisas aqui vou botar umas coisas aqui o povo meio que gosta de me chamar tá 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 É mais, sem mais. com Um... Presque. Vamos começar, vamos estar levando um i-drop e uma mochila de perna A gente vai utilizar o mesmo método, caiu e ficou de boa Esse método ajuda a ganhar pontuação, principalmente quando você está ouro, ouro, platina, essas coisas ajudam bastante De vez em quando é bom puxar no chão, mas é só para quem é mais experiente Ou então, não, não precisa ser experiente para ganhar no chão, se você vai cair, cai Cada um assume seu risco, mas o Free Fire sim é algo assim, é emocionante De vez em quando dá umas, certas, coisas sacanhosas, mas Tipo assim, eu não sei porque que o povo está usando esse tipo de roupa, porque não faça isso mesmo Vocês vão usar as fatias do mesmo jeito Entendo porque vocês estão usando isso aqui Uma coisa, é uma coisa importante, roupa não te dá atributo não Tipo, eu já matei uns carinha com esse tipo de roupa, já matei carinha com um par de elite Já matei diversas pessoas, então tipo assim Sim, falando assim, de uma forma retórica Não faz diferença nenhuma, tu leva a tiro do mesmo jeito Bom, estamos aqui no mapa lá Bem, acho que é a bermuda Uma coisa, eu sei lá o que que é Bom, vamos cair Ali da Mazaq, é mais de boa para jogar o drop Bom, eu não sei muito para quem está usando um par de elite não Porque par de elite não te dá atributo, não te deixa mais forte Tem um novo personagem que ele, pera, que ele quando leva dano vai se tira mais Mais de dano quando ele leva Isso é bem interessante É sempre bom Ah, coloque um efeito sonoro É importante que já se acostumar a utilizar o efeito sonoro O efeito sonoro ele é importantíssimo no jogo Para quem é iniciante Mas tem alguns iniciantes que não usam Os que acham meio chatinho por causa do barulho Fica assim, tec 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 Por causa dos passos Mas é sempre bom Vocês vão estar regulando seu efeito sonoro E vão estar aumentando Aqui Precisa ser muito óbvio Mas se você quer colocar no máximo, melhor ainda Bom Bom Se vocês vão caindo nos lugares É importante que nem todo lugar tem arma E o mais legal é Temos armas que são diferentes Temos armas que são para perto E armas que são para longe Armas que são para mais longe ainda Que são as snipers Então vamos fazer uma castificação Temos as metradoras Que é a UMP UMP E assim vai Elas utilizam munição de UMG Essas munições de UMG São munições para submetradoras Metradoras mesmo As outras armas são A A A A A A A A A assim vai, a P90, a P40 e assim vai, temos diversas armas, as outras armas que são, que utilizam a munição são as metralhadoras, as outras são submetralhadoras, as metralhadoras utilizam a munição chamada de AR, as munições de AR que são as que você encontra em mais abundância, porque as munições de UMG, então de vez em quando você acha mais de UMG do que AR, são munições mais potentes, e vocês podem estar vendo aquelas caixinhas que tem as munições de Sniper, uma K98, claro que não é só um resumo do nome dela, é K98, fica mais fácil, então vocês tem a K98, a AWM, tem diversas armas, uma arma que vocês podem estar usando, o que eu recomendo é, submetralhadoras e metralhadoras, sempre andem com uma submetralhadoras, um disparo de bala muito, muito rápido, então é sempre bom você estar atirando e utilizando mira, muitas pessoas ficam na mira e já atirando, porque na mira já atirando, porque você faz tipo um bug na mira e ela acaba mirando a cabeça, bom, a zona está, já estou na zona né, então não vou precisar correr para cima e para baixo, vou estar utilizando o drop, que é importante, quando vocês caem nesse tipo de lugar, caiu nesse tipo de lugar, vocês podem estar caindo em cima de placa, em cima de árvore, em cima de coqueiro né, mas também é uma árvore né, então faz diferença nenhuma, é uma árvore, é bom qualquer árvore, então vocês podem estar aqui em cima de uma árvore, vocês podem estar caindo aqui na escola, da PEC ou então aqui na Abimazaki, que é esse armazém, vocês podem estar caindo em cima de todos, vocês podem estar caindo aqui em cima desse negócio ali, vocês podem estar caindo em vários lugares, aí vocês podem estar caindo aqui, aí vocês podem estar caindo aqui, aí vocês vão estar levando drop e alguns outros itens, é importante, para quem está jogando agora, é importante que antes de vocês estarem jogando ranqueado, é que vocês vejam com alguém mais experiente, para ir ensinando pessoalmente, porque para quem é iniciante, vocês podem estar caindo em vários lugares, como na Coctobre, vocês podem estar escolhendo os lugares, vocês vão cair, para quem é iniciante, para quem é iniciante, para quem está começando agora, vocês podem estar em um ranqueado, ranqueado, vocês não perdem pontuação, vocês perdem pontuação, vocês perdem pontuação, perdem do ouro, prata, mais ou menos, prata é um pouquinho mais difícil, mas prata ou ouro, você já começa a perder um pouquinho, depois disso, vocês vão subir, dá uma película tampação, e pelo tempo eles si". E hoje vamos pegar novamente, nós estamos jogando. Tendo oportunidade, atirem no drone, é muito importante acertar o drone, o drone dá a troca da ação de sua posição, e o drone é uma coisa assim bem chatinha, ainda fica dando sua posição, então é importante vocês sejam destruindo o drone, explodam o drone, é importante. Estamos aqui nesse círculo, que a zona vai diminuindo, vai perdendo pontuação, vocês vão perdendo vida, vocês podem estar pegando o Antônio, que ele aumenta a sua vida em 10 em 10, é bem legal ele, bem interessante, interessante, é muito legal mesmo você estar indo, está jogando, não vou perturbar, é odeio gente perturbar, isso aqui acontece de vez em quando, está jogando. Bom, Kain jogou uma granada para tentar me acertar, é um pouco mais difícil acertar com granada aqui em cima já aqui, tem que ter um ângulo, tem que ter uma meia, jogar, jogando, 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 jogando e aí, provavelmente uma hora ou outra certa, mas é mais complicado, é mais difícil, é sempre bom estar olhando para os lados, saber onde os carrinhos estão, é sempre importante. Não está diminuindo, um pouquinho está diminuindo. ainda não tenho certeza da solução, estará tranquilo. e essa ela está tudo bugada normal bom começamos aqui perto vocês podem estar aqui na essa coisa aqui vocês tem a plantação nossa é bom que a plantação aqui é mais de boa mas cuidado que tem uma casa ali que os povos ficam subindo em cima para ficar atirando nos outros tem que tomar cuidado com isso uma estratégia importante bem legal é você fazer o seu inimigo utilizar o máximo de quantidade de balas possíveis vocês vão estar atirando mas vocês só pegam e fazem ele descarrega ainda mais o munição até ele ficar sem nada uma estratégia bem boa tem que falar que tem gente que tem mais munição outros sem menos já é uma estratégia boa sim munição tá começando a atirar então vocês esperam isso não vai demorar um pouquinho para vir mas parece que tem alguns pontos que ela fica mais mais lenta outros pontos que ela fica mais rápida tá a 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 Vamos lá. Tá, porra. De longe. Meio que estranho que ele me acertou de longe. De vez em quando dá um seto hack. Você pode aumentar o que dá um seto hack. Chegamos entre os dez primeiros. Chegamos 30 pontos. Vocês podem entrar usando esse método. Aí vocês vão se dando e vão subindo de patente. É o método mais rápido. Tem gente que eu tive o método mais... Que é o do solo. Só que você ganhou bastante. Mas você tem que matar pelo menos um. Ele vai tirando aquele carinha. Mas não sei se tem alguma outra coisa. Deixe, foi uma panela. Deixe, foi uma panela. Deixe, foi uma panela. Deixe, foi uma panela. Deixe. Deixe.